Mais Uma Vez A Realidade é Diferente Eu Não Esqueço Um Só Segundo Da Gente Já Faz Semanas Que Eu Tô Jogando As Traças Colecionando Garrafas Vazias Igual Você Deixou Meu Peito E Essa Casa Por Isso Eu Vou Te Implorar Roninha Vê Se Volta Pro Seu Nego Roninha Sem Você Não Tem Sossego Até As Flores Do Jardim Já Sentei Falta Do Teu Cheiro Roninha Vê Se Volta Pro Seu Nego Roninha Sem Você Não Tem Sossego Até As Flores Do Jardim Já Sente Falta Do Teu Cheiro Na Realidade É Diferente Eu Não Esqueço Um Só Segundo Da Gente Já Faz Semanas Que Eu Tô Jogando As Traças Colecionando Garrafas Colecionando Garrafas Vazias Igual Você Deixou Meu Peito E Essa Casa Por Isso Eu Vou Te Implorar Roninha Vê Se Volta Pro Seu Nego Roninha Sem Você Não Tem Sossego Até As Flores Do Jardim Já Sentei Falta Do Teu Cheiro Roninha Vê Se Volta Pro Seu Nego Roninha Sem Você Não Tem Sossego Até As Flores Do Jardim Já Sentei Falta Do Teu Cheiro Roninha Roninha